Oi, gente! Hoje o vídeo é de madrugada com o Enem. A minha madrugada, né, gente? Da mamãe aqui. Só que envolve esse bebê gostoso. Então, gente, tô aqui de qualquer jeito, porque agora vai começar a minha noite real e depois a madrugada. Ó, a Bela tá no chão aqui, porque ela tá aprendendo em gatinha, né, meu amor? E depois eu queria mostrar pra vocês uns recebidos, mas primeiro vamos continuar a nossa rotina, né, Bela? Só pra gente ficar um pouco mais apresentável, pelo menos. Então, vocês sabem que eu sempre coloco as coisas da Bela em cima da cama, né? Gente, tá friozinho. É... 20 graus, 19. Vai ser muito frio essa noite. Então, eu já separei ali a roupinha dela de frio. Então, vamos lá. Bom, gente, não sei se vocês sabem, mas eu tomo banho com a Bela. Então, eu vou prender meu cabelo. Mãe, o que que tem nessa sopa? Minha mãe que fez essa sopa. Frango, batata, mandioquinha, abobrinha, abóbora, chuchu, cenoura e vagem. E muito amor. E muito amor. Gente, então eu vou esquentar e vou dar pra Bela. Bom, gente, vocês viram que eu peguei daqui que tá na geladeira? Minha mãe, ela fez muita papinha. E ela congelou algumas aqui, tá vendo? E aí ela colocou as batas e tudo mais. Pra ficar certinho. E é isso. Mas, tá quentando aqui, tá Bela? Bom, gente, o que eu falei pra vocês que eu ia mostrar? É, vou mostrar agora. Minha mãe comprou essa... Essa negocinha de botar água que não cai, que a Bela gosta de beber água sozinha. E aí esse aqui não cai, sabe? Corponete e lapiseira que eu tô precisando muito. Já já eu vou mexer no meu material, vocês vão ver. E, gente, a Dove me mandou essa caixa aqui com uma necessaire chiquérrima. Eu amei essa necessaire. Olha que linda necessaire que veio. De qualidade, eu achei. E veio essa cartinha linda. Olá, você acaba de receber em primeira mão a nova linha Dove Care On Day 2. Agora você pode manter seus cabelos lindos e cuidados mesmo quando você não lava. Renovando o cabelo, reduzindo a oleosidade ou redefinindo e revitalizando as pontas. Esperamos que você goste, que seus dias sem lavar se tornem melhores. E, gente, minha linda, né? E aqui dentro dessa necessaire veio uma pouquinho. E três produtos. Eu quero começar com o shampoo seco. Que, gente, quem nunca usou algum shampoo seco, eu gosto muito, muito, muito. Sempre me salva. Então, isso aqui, gente, com certeza que vai acabar mais rápido. Porque eu uso demais. Muito obrigada, Dove. Nossa, eu sempre me atraso porque eu fico lavando meu cabelo. Porque, por exemplo, eu lavo agora. Toda hora eu lavo porque eu sempre gosto do aspecto sujo, sabe? E, com certeza, isso aqui vai me ajudar demais quando eu estiver atrasada. Esse daqui é um spray. Que ele é... Ele reidrata e redefine. Eu tô ansiosa, eu quero saber o cheiro disso aqui. Quero sentir o cheiro. Tô curiosa. Hum, gostoso o cheiro, gente. E esse daqui, que é um creme pra pentear. Que ele é... Ele nutre e modela. Bom, gente, eu vou arrumar minha mala pra mim e pra mim pra faculdade. Então, lapiseirinha nova, gente. Eu adoro esse daqui, gente. É muito bom. Não é comercial, tá, gente? Mas eu gosto muito. 05 deixa a letra perfeita, maravilhosa. Minha matéria de amanhã... Amanhã é sexta-feira, então minha matéria de amanhã é processos biológicos básicos. O caderno de processos biológicos. Deixa eu ver o que é. Olha. Estrutura em função... Estrutura em função humana, cosmetologia. Ai, acho que aqui é processos biológicos básicos, desenvolvimento social e humano. É esse aqui que eu vou levar amanhã. Agora eu venho aqui na penteadeira. Pego um chiclete sempre. Minha carteira, que tem dinheiro, documento essas coisas. Minha carteirinha de pagamento metrô. E meu álcool gel. E meu fone de ouvido, gente. Isso aqui é o kit sobrevivência. Pra ir pra faculdade, no caminho, no ônibus, no metrô e tudo mais. Então eu coloco aqui. E eu sempre deixo ali em cima, porque eu nunca sei que bolso aqui eu uso. Porque eu sempre uso várias bolsas. Aqui é muito importante. Essa escova. Minha prontinha para mim dormir. Mamãe, dormi, meu amor. Gente, a Bela vai dormir agora. É nove e hora, nove e pouco. E ela acorda durante a noite. Então eu vou gravar pra vocês como que é. Né, Bela? Gente, agora eu vou falar pra vocês. A última coisa que eu faço, que é passar umas coisas na minha pele. Então, tá aqui, gente. Tá um pouquinho de bagunça. Quem não viu o tour pela penteadeira, vai ver, gente. Pesquisa aqui, que vai tá aqui. Eu vou passar esse mineral 89. Que é como um booster. Eu vou usar ele como hidratante pra mim dormir. E o resto tá tudo lá no banheiro. Eu vou lá. Aí eu vou colocar esse negócio aqui, que tira o cabelo da cara. Vou passar a minha cara aqui. Minha cara não aparece muito aqui. Eu gosto de usar esse sabonete líquido aqui da La Roche. Depois eu venho com esse mineral 89 e pronto, eu durmo. E quando eu tenho alguma espinha, eu passo o azulão que sempre tá acabado. E o baile começou. Seja bailando Assim como nós pegamos os nossos devedores E não nos deixem sem hesitações Bem devendo ser hoje Seja bailando Seja bailando